Música Mulher serena, é nossa menina, só de uma menina, seja que bom, não será bem. Quando começa a mim palança, esse é o cantor, não será bem, 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 não será bem. Música Mulher campeira, fico pensando, imaginando o teu sabor, fica dorada, na mesma hora, bota ou namora, o cantador. Fica dorada, na mesma hora, bota ou namora, o cantador. Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa e muito amor. Ô, Pernodinho! O teu sorriso, te enjuízo, tô tocando. Ô, Pernodinho! O teu sorriso, te enjuízo, tô tocando. Mulher gostoso, arruina, maravilhosa, uma coqueira, uma EPA para o papel. Vem lá de novo, meu beijo, eu beijo, aí é o presente, nação de amor Vem lá de novo, meu beijo, eu beijo, aí é o presente, nação de amor Vem lá de novo